Ele Morena Ele Morena Eu vou, eu vou, eu vou enfadear Eu não, eu não, não vou querer parar Põe um merengue no meu coração E um carimbo na palma desta mão Tens a lambada no jeito de ser Quero dançar com você Deliciosa no jeito de andar Maliciosa no modo de olhar Morena é um pecado mortal Vem dançar em Portugal Eu vou, eu vou, eu vou enfadear Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou empadrear Eu não, eu não, não vou querer parar No olhar eu percebi que só gostava de ti E não me enganava Porque sei que era sincero Desisti com desespero E até me casava Porque és louca, não querias querer Na força que o amor pode ter Não entendeste que magoavas Quem te adorava É o teu corpo que eu procuro Na minha cama Que has de fugir De quem te ama O destino está traçado Será cumprido Serei teu amante, irmão, amigo É o teu corpo que eu procuro Na minha cama Que has de fugir De quem te ama O destino está traçado Será cumprido Serei teu amante, irmão, amigo Se te falo, não responde Se te falo, não responde Eu sei bem que tu te escondes Para não te encontrar Se te falo, nunca estás O que tu inventarás Para me despistar Que Maria, que Maria tão desastrada Se tu sabes que estás destinada A ser dona do meu coração A ser dona do meu coração Queiras ou não É o teu corpo que eu procuro É o teu corpo que eu procuro Não, 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 não vou desligar Espera mais um pouco Meu amor, estou louco Para te encontrar Não, não, não vou desligar Eu ando tão louco Para te encontrar Não, não, não Não vou desligar Espera mais um pouco Meu amor, estou louco Para te encontrar Não, 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 não vou desligar Eu ando tão louco Para te encontrar Alô, está lá Sim, amor Como tens passado Tenho perguntado A outros por ti Não tens aparecido Eu tenho sofrido Mas estou aqui Alô, está lá Diz-me por favor Se ainda me amas Porque não me chamas De safado e duro Sabes, meu amor Achar-te é melhor Do que andar perdido Não, não, não Não vou desligar Espera mais um pouco Meu amor, estou louco Para te encontrar Não, não, não Não vou desligar Eu ando tão louco Para te encontrar Não, não, não Não vou desligar Espera mais um pouco Meu amor, estou louco Para te encontrar Não, não, não Não vou desligar Eu ando tão louco Para te encontrar Tudo o que sei É que não posso Deixar de olhar Quando tu passas Fica no ar Esse convite gostoso Os meus sentidos Ficam ligados A qualquer coisa Que se desprende Do teu andar E que me dá Que pensar Perco a cabeça Quando vejo A tua imagem sensual Nos meus sonhos Encantados Estão sentidos Pensados És a onça Do meu pantanal Tu Com esse corpo Que é só meu Diga o destino Que disser Com essa boca Que me ensina Ternuras Que não sei dizer Tudo o que sei É que não posso Deixar de olhar Quando tu passas Fica no ar Esse convite gostoso Os meus sentidos Ficam ligados A qualquer coisa Que se desprende Do teu andar E que me dá Que pensar Perco a cabeça Quando vejo A tua imagem sensual Nos meus sonhos Encantados Estão sentidos Pensados És a onça Do meu pantanal Tu Com esse corpo Que é só meu Diga o destino Que disser Com essa boca Que me ensina Ternuras Que não sei dizer Todas as mulheres Mandei pintar o meu carro Porque tinha cor escura Mandei pintado de branco Porque é uma cor mais escura Para apagar as minhas mágoas Que o passado me deixou Para esquecer o grande amor Que o carro preto levou Carro branco Quando passas a rodar Pelas ruas da cidade Todos param Para te olhar Carro branco E é tão girando E é tão girando o odor Faz esquecer o passado Faz lembrar o grande amor Encontrei um novo amor Que eu no outro pertencia Junto à praia vinha o carro Algo novo 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 Gostou muito Do meu carro E por mim Se apaixonou Quem sabe Se é um novo amor Que o carro preto Levou Carro branco Quando passas a rodar Pelas ruas da cidade Todos param Para te olhar Carro branco É tão girar a tua cor Faz esquecer o passado Faz lembrar o grande amor Toma-la da cá Um beijo na boca Toma-la da cá Para ficares mais louca Toma-la da cá Toma-la da cá Um beijo na boca Toma-la da cá Para ficares mais louca Toma-la da cá Beijos na boca Toma-la da cá Para ficares mais louca Toma-la da cá Toma-la da cá Será do calor Um beijo na boca Um beijo na boca Toma-la da cá Toma-la da cá Para ficares mais louca Toma-la da cá Toma-la da cá Um beijo na boca Toma-la da cá Pra ficares mais louca Toma-lá da cá Beijos na boca Toma-lá da cá Pra ficares mais louca Eu vou, eu vou lá pra terra da marinha Eu vou, eu vou lá pra terra da marinha Quem quiser venha comigo Pois eu volto qualquer dia Quem quiser venha comigo Pois eu volto qualquer dia Eu vou, eu vou lá pra terra da marinha Eu vou, eu vou lá pra terra da marinha Quem quiser venha comigo Pois eu volto qualquer dia Quem quiser venha comigo Pois eu volto qualquer dia Trago meus sonhos há tanto tempo guardados E eu já nem sei onde quero estar agora Quero ficar, mas no fundo tenho pena E os olhos de uma pequena que me fazem ir embora Os olhos de uma pequena que me fazem ir embora Eu vou, eu vou lá pra terra da Maria Eu vou, eu vou lá pra terra da Maria Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia Eu vou, eu vou lá pra terra da Maria Eu vou, eu vou lá pra terra da Maria Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia Eu vou, eu vou lá pra terra da Maria Eu vou, eu vou lá pra terra da Maria Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia